E aí, caga, tira a foto que o fogo resaltava. Chuta, queima! Nossa! Cê é bobo! E aí, Jesus ali no meio? Olha lá! Ô, caga, tira aqui, ó! Ô, louco! Vou tirar foto disso não! Tô filmando já! Não, tira a foto que depois tá ligado que vai aparecer a cara de alguém ali, ó, do morto! Ah, tira a foto! Tira a foto, caga! Tira a foto pra ver a gente sair em cara do morto! Nossa! Ó, chama a Universal! Nossa, olha os caras! Vai levar a foto do morto! Aí, Léo, chutou! Era macumba, isso! Ah, cê vai perder o pé! Viu? Isso daí é pra colocar num palco de Black, tá ligado? Nossa, é bobo! Ah, é que os caras filhos defenderam É gorgorolota que eu tenho, né! A gente me põe lá, né! Vai, cara! A gente me põe lá! A gente me põe lá! Tá ligado, né? A gente me põe lá! Um pouquinho pelado no palco! Tá ligado, tá ligado! A cara de panto! Não, não tirei foto! Tá filmando... Dois? Duas vezes? Ah, consegue? Mais duas vezes pra ver. Duas vezes? Tá filmando? Tá! Ah, não filma não, para aí! É verdade! Panta paipada, meu! Pare com isso, meu! Pare com isso! Pare com isso, meu! Guitar, guitar! Guitar, guitar! Guitar, guitar! Tá lá, tá lá, eu vi! Não apaguei, não! Eu vou colocar! Tá pegando fogo! Os outros, os outros apaguei, mas aquele não! Ai! Ainda falei, ai, panta tá aqui de prova, gira também! Eu falei, ai, você não vai apagar, não! Vou colocar no próximo vídeo! Ei, mano, meu povo! Ai, pô! É o hotel, mano! É o hotel que montou um batulho! Ei, vocês querem uma flecha aí? É, a careca lá! É! Meu nome é de Alberto! Tem uma banda de pagode! Ficou lá da Calamena e falar tudo o que? Não, ele tinha um número no show dos caras, no show do PCN, que era assim... O Net, no NET, não sei o que é, lá! Ô panta! Não é da Calamena e da Calamena e da Calamena, não sei o que é, lá! Ah, tá ali já o bagulho! Janete! Ô panta! O que é? Meu nome é Janete. E aí? Aaaaaai! Aaaaaai! Parece que tá faltando um jogo. Parece que chegou mesmo. Pera catou o microfone. Meu nome é Janete. Quem que pegou? Pedra. Pedro, Gabriel. Pedra! Os caras pesam na mente. A mãe do IBC. Pai! Pai! Lá do fundão! E a mãe do IBC? Serquilo! Você não lembra? IBC com a canal pra serquilo. Não sei o que dá pra serquilo. Aí nós começamos a pensar na...